Olá, estudantes! Como estão vocês? Eu sou a professora Andréa e estou aqui com vocês. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Vocês são todos bem-vindos e vamos começar falando sobre o objetivo dessa aula, que é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. E o que você costuma fazer nos finais de semana? Você sabe dizer alguma dessas atividades em inglês? Se alguém te perguntar em inglês o que você faz no final de semana, você consegue dizer em inglês? Bom, se você não consegue, fica tranquilo. Nós vamos aprender isso nessa aula. Para isso, você vai acessar a internet, caso você tenha acesso agora à internet, você vai acessar esse endereço eletrônico que está ali, digitar o seu login, digitar a sua senha, lembra que seu login é o seu e-mail, arroba escola, e você vai entrar no nível 2, unidade 1, e hoje nós faremos a lição 2, que vai ensinar algum vocabulário sobre os dias da semana. E aí você clica em começar. Ok? Let's go! Nessa lição 2, então, nós vamos aprender como descrever o seu final de semana. Começaremos com a atividade 1, que é o vocabulário dos dias da semana. Do you know the days of the week in English? Você sabe dizer os dias da semana em inglês? Bom, se você não sabe, agora nós vamos aprender. Eu vou colocar aqui para vocês, então, nós vamos iniciar nos dias da semana. E vocês vão escutar, então, esse áudio que nós temos aqui. Prestem atenção nas informações que aparecem ali ao lado. Do you like your job? Yes, I do, I love my job. How about in the evening or at the weekend? Do you have free time? Monday to Friday, no. What time do you get home in the evening? Sometimes 6 o'clock, sometimes 12. And what do you do in the evening? I surf the internet. Talk on the phone. I have dinner. And what do you do at the weekend? At the weekend, I sleep. Muito bem. Did you identify any of them in the video? Você conseguiu identificar algum dia da semana que é falado ali no vídeo? Então, agora nós vamos para a próxima atividade. Nós temos aqui os dias da semana. Vocês vão escutar a pronúncia para depois vocês treinarem, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui os sete dias da semana. Para a maior parte das pessoas, a semana de trabalho começa na segunda-feira. Sábado e domingo são weekend. Weekend quer dizer final de semana. Então, nós temos o weekday, que são os dias da semana, e temos o weekend, que é o final de semana. Então, vamos aprender os dias da semana. Então, sábado e domingo. Temos também as preposições de tempo. Para falar sobre o que você faz em um dia, você usa a preposição on mais o dia. Então, sempre antes do dia, a gente vai usar a preposição on. Então, read carefully e prestem atenção na pronúncia e a maneira como a gente diz o que nós fazemos no dia. Então, no sábado, eu durmo. Para falar sobre uma semana de trabalho, você vai usar a preposição from e to. Então, para falar dos dias da semana que você estuda ou que você trabalha, você vai usar o from e o to. Prestem atenção no exemplo. Então, eu trabalho em um escritório de segunda a sexta-feira. Então, veja, a gente usou o from e o to para expressar de segunda a sexta. Em inglês britânico, as pessoas usam a preposição at mais the weekend para falar sobre o final de semana. Em inglês americano, as pessoas usam a preposição on e o the weekend, ou então on e weekends. Então, vejam aqui alguns exemplos. Então, aos finais de semana, eu vou a um restaurante. Veja que aqui ele usou a preposição on. Aos finais de semana, eu vou a um restaurante. Aqui ele já usou a preposição at. O que você está fazendo nos finais de semana? Na sexta-feira, ao final do dia, quando as pessoas estão se despedindo, né? Estão indo embora para o final de semana. Muitas pessoas usam essa expressão, ó. Have a nice weekend. Então, have a nice weekend quer dizer tenha um bom final de semana. Então, gente, percebam que aqui a explicação apontou uma diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Você percebeu isso? Que um usa a preposição at, o outro usa a preposição on, antes de weekend. No entanto, as duas formas estão corretas, certo? E sabemos que existem várias outras diferenças entre o inglês britânico e americano. Você consegue se lembrar de mais alguma? Então, nós temos uma atividade sobre os dias da semana. E nessa atividade, vocês vão colocar os dias da semana em ordem, certo? Nós temos ali os dias da semana que estão fora de ordem e vocês vão arrastá-lo colocando na ordem correta. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam realizar a atividade ou na plataforma ou no seu caderno, caso você não consiga acessar a internet nesse momento. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Ok, conseguiram responder? Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Então, eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Eu vou dar então, am I bem-ieri. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Então, aqui eu estou dizendo os dias em que eu trabalho. De segunda a sexta. No caso, nós utilizamos então a preposição from. E nós temos também... I get up at six. The morning. Se nós estamos falando de um período de tempo, que é de manhã, nós vamos usar a preposição in. In the morning. E a última frase, nós temos. Então, nesse caso, nós estamos falando novamente de um período de tempo. Então, nesse caso, nós usamos, novamente, in the evening, I usually watch TV. Depois que você completou a sua atividade, é só clicar para conferir a resposta. Se, porventura, você colocou alguma resposta errada, ela vai aparecer laranja. E aí, você escolhe se você quer ir para a próxima atividade ou se você quer tentar novamente essa. Então, caso você tenha errado muitas, é recomendável que você refaça a atividade, ok? Mas, vamos para a próxima, então. Essa atividade é uma atividade que nós vamos falar. Então, vamos escutar e gravar o que nós escutamos. Listen and repeat, tá? É uma atividade de listen and repeat. Você vai ler, vai ouvir e vai responder, vai repetir. Então, vamos lá. Preste atenção na pronúncia. Vamos repetir que ele não é atividade. Então, reconheceu a pronúncia. So, vamos lá. Sunday. The weekend. The weekend. Ótimo! Perfeito! Nós terminamos essa etapa e conseguimos concluir ali a atividade. Muito bem, alunos! E aí, alunos, vocês conseguiram aprender os dias da semana em inglês? Do you know the days of weekend in English? Nós vamos fazer uma revisãozinha aqui do que nós estudamos nessa aula. Então, what day is today? Que dia é hoje? Para você responder essa pergunta em inglês, você precisa saber, claro, os dias da semana em inglês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são os dias da semana. Nós temos ali, ó, Monday, que é a segunda-feira, começando no primeiro dia útil da semana, certo? Depois nós temos Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Lembrando que a gente tem os weekdays, que são os dias da semana, de segunda a sexta. E aí, nós temos também o weekends, que são os dias do final de semana, Saturday and Sunday. E aí, what day is today? Tente responder isso em inglês. Today is... e aí você completa com um dos dias da semana. Outra perguntinha para vocês. E aí, quais são os dias da semana que você tem em inglês? Tente responder isso aí, tá? Pode ser só falado mesmo, você não precisa escrever. Então, você vai dizer... Quais são os dias da semana, se é um dia só na semana, se são dois, você vai dizer os dias da semana em inglês. E temos mais uma perguntinha para vocês. What is your favorite day of the week? E aí, qual é o seu dia favorito da semana? Tente também formular essa resposta em inglês. Assim você vai estar treinando, né? Para responder essa pergunta. Então, answer in English. Vamos dizer aqui o que nós aprendemos nessa aula. Fazer uso da língua inglesa para expor ponto de vista sobre os dias da semana. Então, você aprendeu a dizer quais são os dias que você tem aula, qual é o dia da semana que é hoje. Você aprendeu a dizer qual é o dia que você mais gosta da semana, né? E com isso você consegue expor o seu ponto de vista. Ok? Bom, nessa aula é só. Nós nos vemos novamente na próxima aula. Bye, bye, students! Tchau, 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 tchau Tchau.